O Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 13. Jesus disse ainda, Meu irmão Mirna, O Evangelho de hoje mostra a vida cristã como vida missionária. Jesus chamou os doze e começou a enviá-los. Vocação e missão. Não há missão sem o chamado. Jesus chama para enviar. Na igreja ninguém se autoproclama pregador do Evangelho. Não são os estudos, nem a competência nas ciências bíblicas, tampouco a santidade pessoal, por maior que seja, que autoriza alguém a pregar o Evangelho. É o envio de Jesus. A ciência, os estudos, a santidade não são dispensáveis, mas não são elas que autorizam alguém a pregar o Evangelho. É o Senhor. O pregador do Evangelho não é enviado para propor uma opinião, uma teoria, o resultado de uma descoberta pessoal. É enviado para pregar o Evangelho de Jesus. Jesus enviou os discípulos dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. O envio implica o anúncio de uma grande notícia, que consiste não tanto em conteúdo teórico, mas principalmente em prática. Para amar é preciso ao menos dois. O Evangelho não pode ser anunciado como se não tivéssemos pessoalmente nada com ele. A evangelização é uma ação auto-implicativa, ou seja, implica a nossa vida, moldada por aquilo que anunciamos. É partilha de um tesouro que nós encontramos. É o testemunho de algo que nos conquistou para sempre e que desejamos que encante também os outros. Além disso, o Evangelho se faz sempre de forma comunitária. O poder de expulsar os espíritos impuros indica que o Evangelho não é somente uma doutrina, uma sabedoria sublime, mas é a transformação deste mundo. Os exorcismos são parte essencial da ação de Jesus. É Ele, e não nós, que vence o pecado. Os exorcismos de Jesus devem nos levar a uma grande humildade e a uma grande confiança. O mal não é uma fatalidade. Ele foi vencido por Jesus. Estamos sempre expostos ao mal. Mas ele pode ser enfrentado, porque Jesus o enfrentou e o venceu. O poder dos espíritos impuros é tremendo. Mas se eles nos fazem tremer, há um outro diante do qual o demônio treme. Ao vencer os poderes do inferno, Jesus nos libertou e nos transportou para o ambiente da sua influência e do seu domínio. Tendo vencido o pecado, Jesus criou um novo ecossistema de santidade. Fez surgir um novo bioma de justiça verdadeira. Constituiu para nós uma nova cidadania de fraternidade. Ele nos tirou da posse de Satanás. E agora somos dele. Ainda lutamos para sermos todo dele. Ainda sofremos o influxo da morte e de Satanás. Por isso nos confiamos ao Senhor. Para que ele, que venceu Satanás, reafirme sua vitória em nós. Pertencer à igreja é pertencer ao espaço vital criado por Jesus em virtude dos sacramentos e da pregação da palavra. Jesus recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. É preciso tomar cuidado para não ter uma compreensão errada dessa ordem de Jesus. O assento não deve cair na pobreza do missionário. A pobreza não é um troféu, não é uma medalha para ser exibida aos outros. Tanto a riqueza quanto a pobreza não devem ser exibidas pela vaidade pessoal. O importante, portanto, não é a pobreza do missionário, mas a pobreza da missão. Anunciamos porque o Senhor nos enviou. Anunciamos com simplicidade, confiando que os frutos serão dados por aquele que nos enviou. O cristão não se coloca no centro das atenções. A sua alegria consiste no anúncio do evangelho. Jesus não deixa a missão por causa do fracasso. Pelo contrário, Ele continua todo dedicado à missão evangelizadora. Continua gastando todas as suas e as suas melhores energias para pregar o evangelho do reino. Não é o sucesso que o move, é o reino. Não são os aplausos a razão da sua felicidade. É o tesouro do reino. Não é a gratificação imediata que motiva Jesus fazer tudo aquilo que agrada o Pai. A pobreza do missionário é essencial. Mas muito mais essencial é a pobreza da própria missão.